Oi pessoal, tudo bem? Há uma semana eu postei um vídeo sobre o lixeiro. É um inseto que é nosso aliado, já que ele consome coxonelhas e outros insetos. E agora, novamente, andando aqui pelas minhas plantas, fazendo a rega, eu encontrei os seus ovos, que estão exatamente aqui, olha. Vejam que curioso. Muito legal, né? Agora mais algumas fotos desse inseto.